Não adianta fazer complô contra mim, porque Deus dá de César o que é de César. Pô, a tocha pelo mal, pela destruição. E vai ser a primeira vitória da Sabre. Não, mas Deus não vai dar. Você vai ver como Deus não vai dar. A tela azul vai vir antes. Ela sempre vem. Vai vir depois, mulher. Oi, rainha do Free Fire. Eu sabia que eu ia pegar o prêmio. Ai, que ótimo! É, cara. Era pra você ter usado, quando você teve apontos de jantar. Usar o quê, menina? Quando você tinha um tesouro, mulher, você podia ter. Ai, eu amo esse. É o mouse. Ai, eu odeio esse. Eu odeio, eu odeio também, que eu não sei. Pela azul, calma. Se segura, eu queria ganhar uma vezinha só. Tem alguém que espanhenta andando e pô. Alguém foi lá pro fogo e se matou, moleque. Eu me confundi com a menina vermelha. Eita, mas que é isso? Eu acho que bateu um pouquinho. Matiu. Nossa, Matiu, tá com essa pavada super grata. Vai ficar focando, vai ficar focando, é isso? É isso. É, menina. Vai vir, Matiu. Vai vir, Matiu. Matiu, não vai vir, Matiu, não vai vir. Matiu, não vai vir. Que isso, moleque? Que isso? Não, Matiu, não. Vai ficar focando. Vai vir, Matiu, não vai vir. Vai vir, Matiu, não vai vir. Ai, não vai vir. Puta rapariga. Mata ela, mata ela, mata ela. Focando. Fica focando. Fica focando. Eu fui focada nessa. Caramba, eu levei três boladas uma vez. Essa rapariga do inferno ficou ameitada, ela me batendo, ela no chão, ela tá querendo fogo em mim. Ela ganhou um foguesso, o foguesso é o melhor, uma das melhores. A Niki que ganhou o jogo, foi eu. Ixi, não chega. Chega sim, só que não tá mostrando, mas chega. Não, não chega. Não mostra, mulher, pra dar bug. É o bug, irmão, mostra. É verdade, chegou. Um bug. É, mas você vai sim usar o imã que você pega o seu gagarro. Ai. Ih, deu a mim. Hum, diz a Samira, né filha. Do nada, tem uma chave, obrigada. Olha, ela é alérgica. Ai, não sou rir, eu sou alérgica. Ela é alérgica. Eu sou alérgica, tá? Se você jogar isso. Ixi, ela tem alergia. Exatamente, vai dar reação nela. Reação. Reação. Eu não gosto de levar a pêcada de marimbão, Dio. Como é que sai, gente? WSD! Tem que levar pela, mulher. Tem que levar até lá, WSD. Deus é fiel. Eu tô passando mal. Babado. Não tem nem palavras. Tem que usar, gente. Eu não sei como é que joga. Ai… Olha só, sabendo que não é boba nem nada. Se bem que não ia matar a Nick, né, de qualquer maneira. Mas tudo bem. Mas assim, ela ia dropar umas mesinhas. Ai, eu dropi. Olha ali, ela pertinha, menina. Ai, Vanessa! Oi, Vanessa! Obrigada! Quem tá aqui perto, dá só uma olhadinha. Usa a Sabrina, não usa, porque ela já tem dois troféus. Parece que é burra. Pode usar, Ana. Pode usar, Ana. Pode usar, Ana. A gente tem dois troféus louca. Ai, ela do seu lado. Não, não. Eu vou ter que usar na Matilda pegolando pra pegar um pouco disso. Mas não vai chegar, né, Matilda, a sobrinjela? Claro que chega, amiga. Eu sou boa de controlar. Não, não. A Matilda não chega, não. A Matilda é uma menina. Ela brinda poderosa. Não chega, não. É verdade. Deixa ela pegar quatro troféus logo, vai. Gente, a Sabrina tá do troféu. Mata ela, porra! Não tem chave. É, mas ela não tem chave ainda. É verdade. Então eu vou deixar um presente especial. Pra ganhar o meu presente. Puta, a berinjela. E falamos de berinjela. Não aguento mais berinjela. Eu odeio berinjela. Eu sou fast-foods. Tem nada de item, só tem item aqui, ó. Um dia fui na restaurant vegano e eu pedi um negócio de berinjela ou coisa ruim. Tive que dizer que era bom. Nossa, um dia eu comi um negócio árabe, menina. Eu pedi um negócio árabe. E tinha um purê que era com aquela parte branca da berinjela. Gente, tá rendendo afrontas esse daí dessa menina, né? É, a Matilda, eu não vou falar nada dela. Mas eu tô com setentinha, né, do nada. E Shanique tá com 100, que ela é essa boca que tá reclamando. Eu tenho 28. Mas é porque você é urso, né? Quem quer um presente? Bom, tem gente que tem… Falar nada, mas tem gente que tem 10 de vida. Não, ela é… Olha a Rebeca, ela é um cão. Que 10 de vida, moleque? Para de chutar cachorro maior, Rebeca. Mas eu vou ter cachorro maior. Mas eu vou ter cachorro maior. Vamos matar por quê, moleque? Ela quer o gagal. Eu quero o meu gagal. Só pegar ali o gagal que tá perto dessa frente. Não, o gagal é meu. Qual que é esse? Dá, 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 dá. Ah, esse é todo, não entendo. Pô, 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 pô. Esse aqui é meu esporte. É só de lapada, lapada. Lapada. Meu Deus. Murro, 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 murro. Murro, 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 murro. Gente, o que aconteceu? Eu tô com a costela, tô pra dar uma coisa. É pra dar uma coisa. É pra dar uma coisa. Gente, que eu não sei jogar isso aqui. Tem que ficar clicando sempre. Deixa eu ficar. Eu posso, acho, tá aqui. Vila da puta, vem. Vem com a costela. Vem com a costela. Vem, 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 pega. Eu não me acho. Eu não me acho. Pega o teu gagal. Pega o teu gagal. Pega o teu gagal. Pega o teu gagal. Vem cá, vê essa puta. Vai aí. Esse gagal. Ai, o gagal. Ai, o gagal. Tá bem. Gente, seu ativo tá ganhando. Quebra ela na porra. Vem cá. Ai, que ódio. Pera. Ai, eu detesto essa aqui. Essa aqui é pura sorte. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma o teu. Eu não consigo. Toma o teu. Eu vou acabar com a puta lixo. Toma. Ai, ui, tem que ver na cara. Vamos percar o mundo, meu deus. Ui, 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 ui. De rola, hein, pote. Ah, 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 ah. Meu gagal. Não, esse daqui é... Eu não consigo nem me achar. Eu tô engastilhada. E essa aqui é pra vocês. Não dá. Não deu pra isso. Gente, vamos ganhar um jogo logo, entendeu? De repente mente. De repente um lá, não sei. Não tenho pra lá. É, porque tá assim. A gente já tá indo no mundo. A gente tá dando azar pra sorte. Tá dando sorte pro azar, quer dizer. Ui, uuuu. Foi uma sorte pro azar. Eu não sei. As pérola vem… As pérola, elas são… Não ignorem, pra você comprar. Ah, 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 vai tomar no seu cu! E ela assume a primeira colocação na base. Quase. Em quarto lugar, elas quase assumem. As vezes se colocaram, é verdade. As humilhadas serão humilhadas. É, ih, obrigada! Não pode deixar sabendo uma coisa que ela come. Muita chave, muita chave, muita! Muita chave! Muita chave! Muita chave! Puta que pariu! Murro, 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 murro na porca. Queria ter pegado um rosto. Murro na porca. Quatro. A minha hora chegou. Graças a Deus, meu amor. Perro, lacre. Ai, tá batendo um… Ai, como é bom essa sensação de um gagal. E o foguete? Ih, você vai enfiar o foguete no meu cu? Isso! Não chega! Não chega, não chega. Ela… Mas a Vanessa de repente… Ih, a Vanessa vinte e te vi na setenta chave. Mulher, eu tô longe ainda. Vai usar pra mim agora. Tem que ser esperto, a garrafa. Valeu, valeu. Oxi, toma aí, mú. Nem pegou chave ainda, é só inútil. Hahaha. Periculado. Hum, Sabrina com amor não está. Ih, olha só o presente da Sabrina. Se algum ímã chegar lá, pega o presente. Ótimo. Eu não ganho ímã, faz muitos jogos, muitas partidas, porque eu não ganho um ímã. Meu Deus, não me dá nunca. Ai, esse tesouro era pra ser meu, mas você… Tá em choque, Rebeca? Não, tranquilo. Tá em choque? Hum… Tranquiluxa, parça. Ixi, essa daqui é… Ah, essa daqui é essa? Ah, vamos ver se você vai ganhar então, velho. É do ganhão, né? Calma, eu tô ruim de jogar, de ganhar. Sai de perto de mim. Ai, você fica muito colada, eu tenho uma aflição. Passivas gulosas, sai passivas gulosas. Ai, passivas gulosas! Não é passiva gulosa, tá aí. Meu Deus! Quase ganhou todo. Meu pai… Ui, 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 ui. Ai, garota! Tá de cobrana! A Demi foi gulosinha, foi muito gulosinha. Ui, 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 ui! Nossa, saiu todo mundo junto! No segundo lugar ainda no guloso. Ai, ganhei o ímã! O último tá ótimo. É isso que dá. Vai se curar, tá com medinho? Deixa eu me curar aqui. Eu tô me protegendo contra a sua inveja. Vai, paz. Calma, meu amor. Vai chegar seu momento. Tais moments, Li. Quê? A Sabrina chega no outro. Vamos de… É, vamos de… Ai, não sei. Eu odeio, já caí. Esse aqui é a Anika Raza. Esse aqui eu odeio. Olha, já caí. Eu odeio isso aqui. Eu caí. Já caí também. Não dá certo, galera. Não dá certo. A Anika me empurrou pra fora. Ai, ganhei, amor. Pegou o baú? Merda. Pegou o baú agora. Deus está aqui… Vamos rezar, gente. Que a vitória tá próxima. Ai, quarto lugar tá ótimo. Mas não tem chave, mulher. Por quê? É o hino é pra ela, por quê? Merda! Será que eu tenho poderes? Vamos ver. Ai, que ódio. Ai, fico muito triste com uma notícia dessas. A vontade até de chorar. Nossa. Mas quero ver, você vai mandar um nove pra ela. Um, dois, três, quatro… Nem o nove te salva, puta. Nem o nove te salva. Nem o nove te salva. Ai, que ódio. Foi um nove, só pra garantir? Sabia. Ai, só pra garantir a boca dos anjos. Agora você tem que ganhar a próxima, moleque. Eu vou deixar você ganhar a próxima. Ganhar a próxima. Uuuuh! É. E eu vou acabar com a pingueluda. Como assim, a próxima? Essa aí, você tem que ganhar a próxima. Essa aí, você tem que ganhar a próxima. Essa aí, você tem que ganhar a próxima. Já era, já esquece. Se você ganhar a Sabrina ganhar, ela ganha. Tá entre você e a Sabrina. Se você ganhar, você ganha a próxima. Joga primeiro com ela. A primeira é quem ganha. Vai primeiro, menina. Menina, gente, fica parado, gente. Faz aquele negócio que vocês falaram lá atrás. Fica parado pra ajudar a Macylze. Sabrina já tá ganhando. É, ela já tá lá na frente, essa merda. Vocês não ficaram parada, porra. Paralisada, vocês não ficaram paralisada. Eu pulo, não faço nada. A Demi não tem nada mais. Imagina, a Demi é melhor nesse. Nossa, essa daqui tá demais. Não adianta nem pular. Fica parada, Demi. Menina! Não, amiga, mas é a Sabrina. A Sabrina tem que tomar cuidado com ela. Nossa, ela tenta nem pular, né? Ai, que ótimo que eu tenho. Demi, você tá colaborando com essa ruindade? Meu Deus do céu. A minha vitória é com a sua derrota, amiga. Ah, é o clão? Não é jogo de grupal. Não é jogo de grupal. Não é jogo de grupal, é jogo de individual. Você não vai ganhar, não, tá, Demi? Só pra te falar. Ai, vai ser fuder. Eu sou totalmente atropelada. Ai, ganhei! Ai, 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 ai! Ai, que Deus vai me ajudar. Ai, Deus, por favor. Não foi pior que eu, hein? Por favor, Deus. Deus, tem que me dar mais do que um três. Por favor. Um três, no mínimo. Dois, 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 dois. Ai, ai! A inveja. A primeira de muitas. Eu tô… Abre alas, ou abre alas, que eu quero passar… O peito me deu a sorte, foi botar o peito que eu ganhei nesse jogo. Meu Deus. É o peito, gente. Pois é, é a primeira vez que elas vão agora. É o peito. Vamos lá pro Oscar. Fantástico. Vamos pro Oscar, indicação. Eu fui a pior do mundo, né? Melhor prostituta da noite. Vanessa Wallace. Vamos ver quem foi. Hum… Agora é o Grêmio, o Grêmio. Agora é o Grêmio. Oxi. Oxi. Vamos ver quem vai ficar presa no… Êêêêê! A Mais Cão. O prêmio por Mais Cão. A Mais e o Diabrada. Essa que é a mais bonita. De repente… Ours for the most kids… Usou mais K, eu. A mais assaltadora. Thank you, my little fan. Now, the best pretty… A que mais ganhou minigames… Hummm… Hummm… Não era, não, não. O Oscar dela. A Vanessa Alvastos, né, que tá errado. E a Vanessa, Wolf. E a Samira, Close. E a Demi, Lovato BR. Pode coroar, pode coroar. Pode coroar com essa coroa. Ai, ó. Quem ficou preso? Quem ficou preso? A Matilda, certeza. Foi a Demi, a Demi não pegou troféu nenhum. A Matilda pegou. Eu acho que eu fui preso. Vamos lá, humilhar a Demi. Vamos humilhar a Demi. Ah, não fui presa, não. Eu tô ali, tranquila. Tomando um… Ah, a coroa tá… Eu vou postar até no Twitter. Quem é mostrado? oi, é… E aí o gan o o o Amém.